Fátima Gull vai pedir o divórcio de Kerim. Será que ela vai conseguir? Fique até o final e descubra tudo. Resumo da novela Fátima Gull entre 29 e 2 de fevereiro, segunda-feira, 29 de janeiro. Fátima Gull, furiosa com Kerim, foge de casa e vai para o apartamento de Azul. Azul finge que está ajudando Fátima Gull, mas na verdade está usando o A para seus próprios fins. Kerim e sua família estão desesperados procurando por Fátima Gull. Mukai desculpa Kerim pelo desaparecimento de Fátima Gull. Rami consegue falar com Fátima Gull por telefone e pede que ela volte para casa. Fátima Gull finalmente revela seu paradeiro a Rami. Terça-feira, 30 de janeiro, Azul sai para trabalhar como prostituta, mas Fátima Gull desconfia. Erdogan convida Mustafa para jantar e conversar com ele. Fátima Gull liga para Rami e diz que não quer voltar para casa. Kerim e Rami vão procurar Fátima Gull, mas Mukai desculpa os impede. Mustafa, depois de conversar com Erdogan, decide levar Flores para Azul. Fátima Gull abre a porta, mas eles não se veem. Quarta-feira, 31 de janeiro. Kerim, Rami e Henry vão à polícia denunciar Azul. Fátima Gull, convencido de que Erdogan está por trás de tudo, Kerim o ameaça. Azul é espancada por um cliente. Fátima Gull percebe que Azul a enganou e vai embora. Fátima Gull se perde pelas ruas de Istambul. Quinta-feira, 1 de fevereiro. Selim tenta convencer Erdogan a demitir Mustafa. Azul explica a Kerim e Henry por que hospedou Fátima Gull. Rami fala sobre Erdogan ter machucado Fátima Gull e Eb-9 desconfia. Fátima Gull caminha. Perdida pela cidade, liga para Mukadis dizendo que vai voltar. Erdogan e Selim descobrem que Vural se envolveu com Azul. Mukadis vai à casa de Perian e a ameaça. Kerim, furioso por não encontrar sua esposa. Acaba agredindo Erdogan. Sexta-feira, 2 de fevereiro. Kerim encontra Fátima Gull perto do rio e a carrega no colo. Fátima Gull volta para a casa molhada e com febre. Kerim sai procurar um médico, enquanto sua família faz de tudo para cuidar dela. Fátima Gull descobre quem é Azul e o que ela faz. Erdogan deve dar explicações por seu olho roxo. Vural leva Azul para um local afastado e tenta agredi-la. Fátima Gull acredita que Mustafa e Azul armaram para ela e, furiosa, se desfaz do baú onde guardava seus. Presentes de casamento. Depois anuncia ao seu marido e a Mukadis que não deixará que voltem a aborrecê-la e pede o divórcio. Fátima Gull. Fátima Gull. Fátima Gull. Fátima Gull. Fátima Gull. Fátima Gull. Legenda por Sônia Ruberti